B.J. Júnior, o eletrizante do Pará. Você pode até não gostar, mas tem que concordar que ele é foda. B.J. Júnior, o eletrizante do Pará 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 Pega o fute E deixa, 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 deixa na batida Deixa na batida, deixa na batida Eu vou no rei, você é juro ouro Eu vou no rei, você é juro ouro Rei, rei Rei, rei, rei Rei, rei, rei Canta Amar é admirar com o coração Canta é a visão Do que? Canta é a visão Tá bonito Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Encontramos na tampa Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você E você? Você me chama, tô pronta, venha já De verdade Quero ouvir só vocês cantando Vocês Mudei o que? Mudei as estrelas Explode! Põe a mãozinha pra cima e grita Tão 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 Caralho Azeige a Nuh Pega! Pega! Pega essa cachorra! Pega! Pega! Bora, jinho eletrizante! Pega essa cachorra! Vai ou na hora é essa, Lourinho? Pega essa cachorra! Bora pegar! Pega! Pega! Joga a mãozinha! Pega! Bora o stote! Bora o stote! Pega! 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 Bora aqui da Grêmis! Pega! 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 3! 2! 3! 2! 1! Joga! Pega essa cachorra! Pega! Pega! Pega essa cachorra! Pega! Pega! Pega essa cachorra! Pega! 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 Deixa tudo no escurinho! Amor, te arruma! Vamos pro Atalaia! Atalaia não! A gente veio pro Clube Piscinilha! E eu vou deixar com vocês! 3! 5! 4! 3! 3! 2! 2! 1! 3! 3! É o hood! É o Rohpi porra! Anaia não, cara! Eu vou curtir o eletrizante! Curtiu o eletrizante! Curtiu o eletrizante! Curtiu o eletrizante! Curtiu o eletrizante! Ally! Explodiu! Cara, aqui na piscininha Chegamos Dá-lhe, meu Robert Mega Robson Sinto saudades É com a saudade, viu, bebê? Eu só queria uma chance pra te provar Quero mais alto, só vocês, vai! Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos Em tu de amor Não paga não Ai, minha filha! Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber Corujinha, Renan Freitas O que tem que acontecer? O Elito, o Ângelo, o Mirai, o Darlê e o Dami Eu gosto é assim Que teu amigo corno dá o grito Quem teu amigo fiado dá o grito Quem vai curtir o hobby até sexta manhã Joga pra cima Joga pra cima E vem comigo Se for madrinha eu me amarro no pique que eu passo mal A crepe que eu passo mal Dá-lhe meu hobby Só quem não quer saber de compromisso levanta a mão aí Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tá na parte de mim Os que permanecem essa tranquilidade na comunidade Peço a Lini dos amigos que estão privados Saudade bate no meu peito dos cria que não estão vazados O presidente Júnior Santos e toda a família os dote Futebol chupe, o na retaguarda O play da nozes Nossa senhora só na sua, eu sou criado todo E ela vai, ela não me engana O vagabundo o nosso não se apaixona Dava se for o lance ao bicho Pode fuder comigo que eu vou fuder contigo Pesão com perigo, ela puxa de bandido Na bicha é convido que bate Olha o meu patrão Betinho promoções Agora vamo dar o dia Prepara tudo, hoje domingo Festo dos fogos Quadra do curtume Vida que paga até meia noite A partir de segunda-feira É Caribe Show Toda segunda-feira É Hop no Caribe Show Os amigos que estão privados Vem comigo O nome eu peito dos cria O Breno Renan O Eric Barbeiro Chiquinho de Castanhão Vem comigo Hoje eu quero o caqueado Hoje eu quero o caqueado Meu amigo Iago, ta ai comigo Hoje eu quero o caqueado Cino Castro barbearia Hoje eu quero Esse cara tem moral viu Alô Fagner Quero o caqueado Cino Castro barbearia no tele Hoje eu quero o caqueado Hoje eu quero o caqueado Hoje eu quero o caqueado Ai meu Deus, eu to passando mal To me tremendo todo Com o passinho do O ponte das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas tem o seu poder Como vou fazer isso? Na batida, na batida, na batida Na batida, na batida O Darlene dos tripulantes O Adriano Silvano do Bar Do coreano Acha como é que é? Acha como é que faz? Acha como é que é? Acha como é que faz? Deixa, deixa, deixa Deixa bem baixinho Deixa bem baixinho Deixa, deixa, deixa Deixa bem gostoso, bem gostoso Deixa bem gostoso Mas quem é que sabe cantar? 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 Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Família GDV já tá presente Trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou ação O meu motor, a Léo tá juntindo comigo, bora Léo Liga, cobra, voa O Macali Não vou brincar O Kalk, o coreano, o Sidney Valeu, mano, Iro O Macali, valeu, mano Seu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar de pega, pega Fica, esconde, diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Eu já mandei no palco, sem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar O meu parceiro Arthur W O meu parceiro Kenny da Green Estão bem juntindo comigo Você vai mudar Se ligar, acobrar, liga pro meu celular É só Vocês estão na emoção, estão no rock Você vai mudar Escuta, meu amor Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Tá gostoso, hein? Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor O Lorinho Baiano aqui comigo Abraço, viu? Foi estupidez Márcio Pichu Já não te descarte moral O meu parceiro vego, né? O Alá, Nilcínio Pichu Lá, Marajú Frazão Os Totez aqui comigo Na retaguarda, abração, viu? Separar você de mim Porque eu não vou me enganar Amar em minha vida Foi sinônimo de errar Paguei Um preço tão caro Só por me entregar Tá gostoso, viu? Me tranquei em casa Até passar Medo de sofrer O meu parceiro Afonso, o da Nike, daí comigo, valeu Afonso Sino Castro, Rodrigo da 60, se assenta Seca toda noite, me traz presentes O Eric, a sua primeira O Dama e o Eric, vocês, a sua primeira Dama, DJ, reto, se morar Sem medo, medo de errar Um mais um Um mais um, nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo, eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda a pensar que tu Eu não quero e nem saber Ela quer dar pra mantendo Ela quer dar pra mantendo Ela quer dar pra mantendo Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu concedo A jogada na minha cara Então vou ter que levar Cadê o teu amigo feio? Aponta pra ele aí Eu era feio e ninguém me queria Estúdio Souza, família, rouba a cena Melissa, eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Essa é do meu gerente Eu tenho uma moto Acelera Me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Acelera, meu gerente, Léo! Acelera, meu gerente, acelera, acelera, acelera Vou deixar contigo essa hoje Vou deixar contigo essa hoje Acelera Acelera Vai! Explode o bagulho Deixa no escurinho Deixa no escurinho, por favor Deixa, deixa no escurinho Deixa, deixa A Irã Alô, Irã Bora girar o meu robô! O robô vai te pegar O robô vai te pegar O robô vai te pegar Girando pra esquerda O robô vai te pegar 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 Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Que linda, tá aniversariando hoje Juntos do bico, a chute da sorte Idiota, 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 idiota Idiota, idiota, idiota Só quem é do hobby, idiota Cadê a galera do hobby de Santo Isabel? Idiota, idiota Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar a laçada Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? A hora é essa Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar a laçada Quem é hobby? Vai pro hobby 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 Fala Júnior Eletrizante, tu toca muito firme Tu toca muito firme, tu toca muito firme Fala Júnior Eletrizante, tu toca... Lá vem os quatro caras São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a bandida se amarram Jogador, empresário, artista E o Júnior Eletrizante E o Júnior Eletrizante Mano Júnior Eletrizante Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você querida credição, agora embora Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Fal! Faz a dancinha no café inteiro Da lei dos tripulante, para a Darlene Vai fogo! É a dança do viadinho, é a dança do viadinho, é a dança do viadinho, é a dança do viadinho O cachorro tá na área, para a DJ Léo Atenção meninas, segue o baile Galera GDV, o sumo é o de Bragança, o André O Zaqueu José, top sorte, fora que a Rison Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peitinho assim, tem o cabelinho colorido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Os dois records, de Santo Isabel, tá na área Para Baiano, para Lourinho Agora essa é a história, tudo sobre como minha vida se mudou O meu parceiro Tico, e aí Tico Eu vou te dizer, você acabou se tornando o Prince da cidade chamado Belém E separei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora, DJ tu baila e eu vou sentar na você, 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 eu vou sentar na tua pirão E a equipe, o Arthur W.A. Isa, E a equipe, faixa da equipe grinis, a solteira para Kenny, solteiro agora, um abraço Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo, o peixe alongado, o cabelinho colorido Foi ele cantar aí comigo, cantar aí comigo O presidente da cintura e o gato Eu queria bandido, bandido Adriana e o suvano do baile Hoje eu tô de rock 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 Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da... Alô Fagner, Alô WG28 Eu tô de rock e o batulho vai doidar WG28 é outro patamar WG28 é outro patamar Amigo Cílio, você é a Priscila WG28 E aí o Cílio Tá um chega com a gente WG21 Está fechada a parceria WG28 é outro patamar WG28 é outro patamar WG28 é outro patamar Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tato cento 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 cent Equipe Granit Equipe Granit Sabe, fico comigo E a tua próxima Te deixa a faca da sua boca E no seu corpo A sua amiga veio me parar Deixa que deixa, deixa que deixa Deixa que deixa, deixa na batida Deixa na batida, deixa na batida Deixa na batida Solta o som vai Tá apaixonado? Bafaca Tá apaixonado? Bafaca Fica cinco minutinhos com o celular É lá que passa Cinco minutinhos com o celular É lá que passa Cinco minutinhos com o celular É lá que passa Toma aqui, toma aqui, toma O dia tá lindo Se me ensolarar Uma de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada Saiu na balada É sua, meu Deus Proteta meus aliados Pois é Nossa vida é muito louco O Lourinho e o Baiano Toma com o jogo Já fui ser velho como ela É nóis, mano E testa a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é Toma aqui, toma aqui, toma 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 Eu quero provar o mel dos teus ricos feijões Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber, deu-te um pouco Agora eu quero é te ver, estás em minha mente Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca Te me arruscando, em meus sonhos eu vivo sonhando Quero tanto te levar comigo a um lugar distante Eu estou morrendo com vontade de beijar Te beber, me enlouquecer Mas na verdade não sei como fazer O Atlético Clube! Se não sei como fazer É cacete, deu sal, o salt, o de cipe O mundo eu dá Não é nóis, viu? Porque só penso em ti agora, noite e dia Tu és o causador Deus é feito Deus é feito Deus é feito O embaixador Da terra firme Chegou DJ Júnior Eletrizante É hora De dar aula Bora Santis Nabel Vem comigo então vai Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa direta a puta Ela já conta Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal O culto do BN, o Jonathan Duffy O Wesley dos Cortes Do BN, valeu Sobe e desce Vai e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Ele ta juntindo comigo para o Cine Castro Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Cine Castro Esse cara tem maravão de água Mas quem ta solteiro Quem ta solteira Quem ta solteira Quem ta solteira Se prepara Se prepara Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Vai chorar Vai ligar Mas peraí Cadê o grito das solteiras? This is the rhythm of the night The night Oh yeah Calo Santos Obrino The rhythm of the night Praga Pai As solteiras vão soltar voz me alto Me separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira Superverso do golfinho ponto oito DJ tuu baca Fi o ricardo da família rouba a cena Justindo comigo Tá voceo Tá na vossa Tô solteira agora 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 Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado O Nilcínio, o Pente, o Labaragem, o Frazão O Nego, o Ney, o Lala O Mácio, o Pente na cintura Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, 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 bandido O meu parceiro Suliceu, e aí Suliceu? O bandido, ele é bandido Abraço, mano, abraço, abraço Ele é bandido, 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 bandido Passa o pau na jota dela Bota, bota Passa o pau na jota dela Bota, bota Passa o pau na jota dela Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo O meu parceiro Japa da carpa E aí Japa? Pego o dinheiro com a jota, sem um real no bolso No dia de pagar, eu vou lá e pego o dinheiro Tchau Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora O empresário Jefferson, alô Gabi Bora agora Um abraço, meu Amoral Você quis ir embora, agora implora Se tu fosse mil grau, não era ele Tá de assessorio Se tu fosse mil grau, não era ele Era tu Sal Se tu fosse mil grau, não era ele Era sal Se tu fosse mil grau, não era ele Era tu E aí, Bielbitch É como diz o ditado, né? De amor ninguém morre Segue o mais É mais uma Demi Galera GDV Samuel Braga, o Sundre e o Dressa, o Zaqueu José, top e sorte para Carlinson Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Diego Gê, me sou galera, tu baila Irmulé Lá de Pujaruga, o Deni Super Abraço, meu DJ É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé Ronaldão Cabaré E meu amigo Iago Cabaré Vem pro Cabaré Quer esquecer sua irmulé Vem pro Cabaré Fábio Santos, não te esconde, viu Fábio Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Aqui é assim Só os garotos pro Deus Fazer o Reduto das Poderosas É o melhor chavomista de Santos Isabel Bebezona, tubo junto É o melhor Malokini da Green Dá vontade pra fazer os tripitismes Que é o que eu quero ver 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 O Andrei da GDV Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Vai, me doidando Vai, me doidando Vai, me doidando Vai Não para Tá cachorro mesmo, hein, mano Tá me deixando falar sozinho Cadê o ponto? Cadê o ponto, seu bagulho Aê, soltou o ponto Agora vai, vai, vai Solta o pique, vai É pra dançar Bora, meu stote A hora é essa, vai A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva, vem pra cá Então... O paeiro Lourinho Tá aqui comigo Encostando Vem O querido da Green E o John tá aqui em cima Tá ali pra mandar mais pra ele lá embaixo Deixa eu ver ali O empresário Jefferson Cadê ele? Bora, Jefferson Quando eu vi essa loirinha Confesso, me apaixonei O pitão tá fechado Com o eletrizante Bora, Vipé Deixa eu ver pra deixar o clima gostoso Que cantar os três de uma vez Vai, 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 vai Açaí do Jack e o do Tenão oak Vai sentando, quicando, sentando, jogando a bunda Vai sentando, quicando, sentando, é o pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Vai sentando, vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome, tu conhece, sobrenome, saca É o pique, a morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então pode se soltar, encostando, encostando, vai Encostando, jogando a bunda Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando As três de uma vez, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Tentando, quicando, sentando, jogando a bunda Vai sentando, vai quicando, sentando, vai quicando Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Ele já mudou a bizarro, você tá aí Hoje, domingo, festa dos fogos é quadra do curtume Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 senta, senta, senta e quicando devagar Sento, senta, senta, senta e quicando devagar Passa a tera, tangeli, dançado hoje, parabéns Não precisa exagerar, muito menos sem paga Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te fim Mas dá pra dormir, vale mais Subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola Aqui cai e é bola Aqui cai e é bola Chama o teu fogo Movimenta, 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 movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Vai pegassinho Movimenta, movimenta Ela gosta da putaria Jorginho, mano brabo Chico do Beni, super coreano Chama o teu fogo, malvado Conhecendo moral para tudo Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Ninguém de 4 O Eric Franceso, o Rodrigo da 160 Paranega Bell De 4 Vem, vem, chefe De 4 Homem e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô Com a tropa Parabéns pro Dott, Pedro Com a tropa Pelas 30 vitórias Com a tropa do robô Tu veio porque Mas hoje foi sal, hein? Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Com a tropa do robô 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 Na tropa do robô Tento, sento, sento No pau de vandida 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 No paredes Tenta na treta O amigo xurec da baixada O gerente do flanestal Rio Pedrinho, nosso amigo cowboy Valeu, viu, mano? Ele O A cara de tralha que ela gosta O A cara de tralha é aquela... Aquela cara de tralha, né? A cara de tralha é aquela gosta Corte na régua por o depósito Passei de nave e brisou no pote Gamona, minha bala love Aquela bala love Amiga Raíssa, amor a Raíssa Corte na régua por o depósito Passei de nave e brisou no pote Gamona, minha bala love O Sidney e o Igor Lucas Poeta Olhar no horário, o Ramiro Estou na família, chute e dá certo É isso mesmo Corte na régua por o depósito Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom Lembrando o João, presidente do time dos feios Já confirmado, viu? Contra do milionário Em dezembro, o Júnior eletrizante explodindo tudo Trava na pose Na confraternização Vamos jogar os caras do time dos feios Pira você tem que ta preparada Bom no joelhinho, boy Senta com a ponte trava Bom no joelhinho, caralho Senta com a ponte trava Senta com a ponte trava Me bom no joelhinho, me bom no joelhinho Me bom no joelhinho, me bom no joelhinho Senta com a ponte trava Corigine, ô ô gelo Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Vai clube piscina, chega o hora Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Querida, grande, sem o baiano Rex Florinho Rex e a mamãe do ano Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Vai meu DJ Família GVD, já tá presente Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a escantilha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Leonardo Palio, pressão da lei Não tô menino, nada de santo Isabel Salento, mas eu quero cachorrada Nada contra a escantilha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada 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 Aham Eita, lararará, é essa aí, hein Masana e foco, foco E aí, Suricell Eita, morecha Vai na manha, vai E, casar pra quê? E, namorar pra quê? Gilbonde atuar e... Junior, eletrizante Eu escuto o CD do cara Cada CD é uma aula diferente É hora de dar aula E aí Castro Castro Barbearia Fala pra mim, fala pra mim O embaixador da terra firme chegou É sexta-feira atuando a bala Mas hoje eu não tô só Chama o Júnior Eletricante Vai convocar as melhor que for de trepa Pula na pica pra na minha sapate Ronaldo, eu dança! Vem pra Copina Grande da Xeré Capulano Vem pra Copina Grande da Xeré Capulano Vem pra Copina Grande da Xeré Capulano Se eu faço movimento e se bata a brincadura Eu acredito que fode com a tropa muito louca de valor Vem pra Copina Grande da Xeré Capulano Rapaz, eu tô preocupado só com uma coisa Hoje eu encarnei pra caralho no Pai Sandu Ontem, né? E hoje tem remo Preocupadíssimo, mas tô aqui! Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Vai tacar, vai tacar, ele vai tacar Vai tacar, ele vai tacar Vai tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Peraí, 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 peraí Vai, 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 vai Só quem tá feliz de verdade Joga pra cima aí Vai, 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 vai Quem é que tá afim de acordar Amanhã e falar Caralho, que festa foi essa, mano Égua da ressaca Vai, vai Quem é que tá feliz de curtir até seis da manhã? Vai, vai O cara queria tá aqui comigo O cara queria, a gente vai até seis da manhã Vai Só quem quer curtir até seis da manhã? Vai, vai, vai Vem comigo Vai, vai Cê tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Liga a luz, liga a luz Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra, eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai E aí, cara que já Vou colher, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Tu não merece Tu não merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra, eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai Gratidão Vai chorar Agora vai Pois se prepara Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar Peraí Júlio, vai É o buzz do Rudo A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela aperta a zona sul, eu sou criado rodo Ela faz chute da sorte do Ladini, é nóis viu, bora pra cima, chute da sorte Ela faz chora, mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo Tesão com perigo, ela gosta de bandir, vou ver que a duvida que entra no carro Bicha agora vamo dar o giro, leve ela nos alto pela vida Bichas de Christian Nutella, uai Fagner Nesse som muito louco, que eu chamo a sorte esportiva, é a verdadeira paga na hora de Belo e do Pará Meu empresário Richard Christian, estamos juntos Ele que comanda a sorte esportiva Sente o nome do cara aí Empresário Richard Christian, o homem que comanda a sorte esportiva em Belém É a número 1 viu Pagamento em menos de 24 horas E qualquer valor, é aqui Sorte esportiva Vem comigo, bora aí Richard Manda, nós incomoda Favelado chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero Manda, minha vida é muito louco Se eu voar, eu já tô atrasado E de manhã, de manhã, de manhã, pra frente aqui clarear Já viu né É só partir pra piscina O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família é tocada, pé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louco E eu já fui ser bem como é O meu parceiro Motora Léo, tá aí juntindo comigo Mas se tiver mandado, volta de é Vai aí Motora Léo, um abraço, meu amigo Pra nós se abraçar O Diego Jameson Pra sentar Lá do bailar Até esse evento Valeu viu, mano Essa rana cá Vida de artista, todas elas querem imitar É o pose do rudo Tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de indigido Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louco E eu já fui ser bem como é O meu parceiro Sulicel, valeu Sulicel Volta de é É o pose do rudo Tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de indigido Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz eles mandam eu encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nada Sou na pista, na infra, é bravão pra me pegar Passando a mil eu dou fuga, quero rap Eu sei bem que é, mas dá nada que é Vida Cc da gata preta, bora Cc Família de Bujaru Justino com a gente, viu Pota cent programada e do Evan Faleu Vida Muito bem que é